Música Olá, começa agora o Manga Larga Marchador TV, programa oficial da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Aqui você acompanha reportagens, entrevistas e curiosidades sobre o melhor cavalo de sela do país. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. Marchador na Argentina. Em reportagem especial mostramos a apresentação dos garanhões como do Conforto, Astro V8 e querido Elfar. O público ficou encantado com a docilidade, comodidade e funcionalidade dos animais. Os grandes campeões da 15ª Exposição Especializada do Centro-Leste Mineiro, em Itabira, Minas Gerais. Uma região de criadores tradicionais, como Nelson Joanes Gomes do Aras Gabiroba, que seleciona o marchador há mais de 30 anos. Ele formou uma tropa de qualidade, depois de realizar parcerias e de investir em animais de ponta. E veja também o sucesso de vendas do 2º Leilão Prêmio Marchador, realizado em Salvador, na Bahia, durante o Campeonato Brasileiro de Marcha Picada. E no quadro Curiosidades do Marchador, mitos e verdades sobre o galope. Essas e outras notícias você acompanha agora no Manga Larga Marchador TV. 30 anos na seleção do Manga Larga Marchador, centenas de títulos nos campeonatos da raça. Um saldo positivo para o criador Nelson Joanes Gomes, que comanda a equipe do Aras Gabiroba, em Itabira, Minas Gerais. Nelson, como é mais conhecido, montou a tropa de 100 marchadores, depois de investir em algumas parcerias e na compra de animais de ponta. O apoio da família também é importante. O filho Pedro Henrique já acompanha de perto o dia a dia do Aras. Veja na reportagem de Alessandro Cugama. Entre as montanhas de Itabira, a pouco mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte, onde nasceu o poeta que vez ou outra escrevia em versos que era de ferro, Carlos Drummond de Andrade, fica o Aras Gabiroba, do criador Nelson Joanes. O Nelsão, como é conhecido. A paixão pelos cavalos vem do tempo de menino. Tinha um tio, que ele gostava muito de cavalo e adestrava animais e tudo. E o meu avô tinha uma propriedade aqui no bairro Agafê, próximo do Gabiroba. É onde eu criava alguns animais numa fazenda antiga aqui, chamada Gabiroba. O criatório começou ainda quando a raça registrava os animais em livro aberto. Um tempo difícil. O início sempre é difícil, né? Você conta com amigos, igual eu tenho uma grande admiração do falecido Nandico. Foi através dele que eu comecei o meu criatório. E na época das éguas, livro aberto. Então você ia nas fazendas dos vizinhos, tudo, procurando as éguas dentro do padrão, para poder registrar e iniciar um criatório. E isso é muito difícil, porque você não conhece a genética dessas éguas. O criador roda o Brasil para fortalecer as parcerias e investe na compra de marchadores de ponta. Agora já tem o perfil do cavalo que busca. Eu gosto de cavalo com 3B. Bom, belo e bonito. Que um nome está conjugado com o outro. Mas o primeiro é você ter sempre que pensar. Manga larga, marchador. Você busca a marcha e, claro, nunca deve esquecer a morfologia. Nelson é empresário e divide o gosto da criação com o filho, Pedro Henrique. Na equipe de trabalho, destaque também para José Antônio e Marcelo. Mas nada melhor como ter alguém da família para desfrutar de tudo que o marchador proporciona. Quando você tem um criatório, vai dedicar uma raça. E que você tem a família do lado, que apoia, que gosta, que vibra com aquilo junto com você, é muito bom. Com o filho, Nelson sobe e desce as rampas do Gabiroba para ficar bem perto das criações e dos funcionários. Tem centenas de títulos conquistados em várias exposições, país afora. Mas em pouco tempo, quer ser o destaque em outra rampa, cobiçada por muitos criadores. Isso aí é o sonho de todo criador, de todo expositor. E eu tenho esse sonho e eu pensei, pensei e eu estou vendo que ele não está longe, não. E eu quero subir a rampa. O Gabiroba tem mais de 100 marchadores. Mas Nelson destaca alguns animais que representam bem o Gabiroba em qualquer exposição do país. Traia da Gabiroba, que é abrigo D2 na Sanato Patrocínio. A Uruguaia, que é Zap Café na Laica JB. O Vendaval, que ele é galante do expoente na Romando Conforto. O Zenon, de Três Corações, que é trança no Romeu. O Berlândia, da Gabiroba também, que ela é fator da Cavalho Retan na Renúncia em Três Corações. Plótus Bavária é o principal garanhão. O último título foi o grande da raça na exposição de Itabira. É o destaque nos cruzamentos com as melhores éguas do Aras. Produtos com o sangue do animal devem nascer em criatórios importantes. E com toda essa experiência, o Nelson sabe que o detalhe faz a diferença na criação. E em uma exposição também. Nelson, conta pra gente que detalhe pode ser esse. O detalhe do trabalho em casa, de fazer as provas funcionais e tudo, é um grande diferencial hoje na exposição. Tendo em vista que a tropa hoje de exposição, elas estão muito uniformes. Então, aquele mais bem preparado, aquele animal mais bem adestrado, isso aí realmente faz a diferença. Três décadas e muita alegria pelas conquistas com o Mangalarga Marchador. Resultados que vêm com muito trabalho e ações simples na lida do dia a dia. Eu acabei de falar com o Zé Antônio, conhecido como Tupete. E eu queria falar e mostrar pra vocês como o Mangalarga Marchador, ele forma profissionais. O Marcelo tá aqui, é um seguidor do Tupete. Você parece que entrou na raça e hoje tá mais confiante, seguindo o exemplo aqui do seu companheiro, do seu amigo de trabalho. É isso mesmo, Marcelo? É isso, o Tupete hoje é um professor aqui no Aras Gabiroba. Já aprendi muita coisa com ele e tô cada dia aprendendo mais. Aquele é um cara já vivido, mas já saiu um pouco, voltou pro Pampo, voltou pro Machador de novo. E hoje, tive a oportunidade de trabalhar com ele, com o Nelson, com o Pedro, o filho do Nelson. Cada dia mais os pontos puxaram agora e lá vai pra frente. Vamos trabalhar mais juntos pra ver se consegue fazer mais uns campeonatos. Nós já fizemos esse ano passado, teve um bom resultado. E esse ano repetir pra melhor, né? Vai fazer dois anos e pouquinho, nós começamos junto, crescemos tudo junto, o Pedro tá aí, deu oportunidade. E a gente vem mostrando, né? A gente vai indo pra exposição, 2011, nós fizemos bastante campeonato. Esse ano também a gente tem três posições, já tem um resultado bom, entendeu? E aí a gente mostramos os bichos aí pra vocês e vamos continuar o trabalho. São Nelson não é mais que um patrão, é um amigo, entendeu? Tudo que a gente precisa na hora. Criador há 30 anos, centenas de campeonatos conquistados, o filho lado a lado no Criatório, expectativa para um grande dia na exposição nacional. Satisfeitos, sabemos que Nelson está. Mas daria para definir a raça em poucas palavras? Uma galá com a machador pra mim significa três R's. Raça, ração e relacionamento. E atenção para os próximos eventos e exposições especializadas do Cavalo Manga Larga Marchador. A 17ª Exposição Especializada de Macaé, Rio de Janeiro, acontece entre os dias 1º e 5º de maio. A 30ª Expo Inverno do Cavalo Manga Larga Marchador é destaque em Fortaleza entre os dias 2º e 6º de maio. A cidade de Betim, Minas Gerais, recebe a 10ª Exposição Especializada da Raça entre os dias 2º e 5º de maio. A 3ª Expo Inéditos de Caçapava, São Paulo, vai ser realizada entre os dias 4º e 6º de maio. A 2ª Copa de Marcha de Lagoa Formosa, Minas Gerais, é destaque no dia 5º de maio. Também no dia 5º acontece a primeira etapa do Campeonato Paranaense de Enduro Equestre em São Luís do Purunã. A 5ª Exposição Especializada de Boa Esperança, Minas Gerais, vai ser realizada entre os dias 9º e 12º de maio. Também entre os dias 9º e 12º, a cidade de Maceió, Alagoas, recebe a 10ª Exposição Especializada da Raça. Ainda entre os dias 9º e 12º de maio, a 24ª Exposição Especializada do Marchador é destaque em Itaperu, na Rio de Janeiro. A 9ª Exposição Especializada de Barra Mansa, também no Rio de Janeiro, vai ser realizada entre os dias 10º e 13º de maio. E a 3ª Copa de Marcha de Araruama, Rio de Janeiro, acontece entre os dias 11º e 12º de maio. Ainda nesta edição, Marchador na Argentina, a presença da raça na tradicional exposição Nuestros Caballos, em Buenos Aires. E depois do intervalo, a agenda dos cursos do projeto Manga Larga Marchador para Todos e os próximos leilões chancelados pela ABCCMM. E veja também. 15 anos de tradução e qualidade em pista. Exposição Especializada do Centro-Leste Mineiro, em Itabira, reuniu campeões nacionais e criadores de 5 estados. A gente volta já já. Uma rara oportunidade de adquirir qualidade. Segundo leilão top da raça pega e marchador. O Aras Calafate, representando o Manga Larga Marchador na Expo Zebu 2012. Dia 4 de maio, no recinto da Leilopec, em Uberaba, Minas Gerais. Leilão chancelado pela ABCCMM. Informações 3433265000. Ou pelo site www.leilopec.com.br. Promoção. Aras Calafate. História de valor. Marca da conquista. Ofereça a melhor alimentação para a sua criação. O Feno Santa Helena garante a pureza e a qualidade do produto durante o ano inteiro. Só o Feno Santa Helena é compactado por prensas hidráulicas. O que permite levar maior quantidade por caminhão, reduzindo o custo de frete e estocagem, viabilizando a entrega em todo o Brasil. Para obter melhores resultados, ofereça o Feno Santa Helena e melhore o desempenho dos seus animais. Faça seu pedido com nossa equipe de vendas. O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do Sul de Minas. Por apenas R$ 52,00, você pode receber em casa as próximas quatro edições da revista Manga Larga Machador da ABCC-MM. Ela é a principal publicação especializada na raça. Você vai ver reportagens, entrevistas, prestação de serviços sobre o melhor cavalo de sela do Brasil. Revista Manga Larga Machador. Uma referência para novos e antigos criadores e também para os admiradores da raça. Faça já a sua assinatura pelo telefone 0-31-3657-6130 ou pelo e-mail anacarolina.abccmm.org.br E receba em casa as próximas quatro edições da revista. São 25 anos de glória. São 25 anos dedicados à família Manga Larga Machador. São 25 anos de raça, marcha, beleza e comodidade. Venha festejar o 25º aniversário dos Leilões La Glória, dias 18 e 19, no Hotel Windsor, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Um dos maiores e mais tradicionais eventos da raça Manga Larga Machador. Venha festejar e adquirir o melhor do cavalo de sela do Brasil. A região do centro-leste mineiro é tradicional na criação do Manga Larga Machador. A força da tropa na região ganha destaque durante a exposição especializada de Itabira. Esse ano o evento completou 15 edições e recebeu mais de 120 animais para o julgamento zempista. Uma festa do Machador que contou com a presença de criadores e expositores de cinco estados. As atrações da especializada não estavam focadas apenas nos cavalos. Em uma noite muito importante, foi assinado pela Prefeitura Municipal de Itabira, a ABCCMM e o núcleo dos criadores do cavalo Manga Larga Machador do centro-leste mineiro, um termo de cooperação técnica para criar mais uma escola de formação de mão de obra, com a mesma grade curricular e método da de Cruzilha, sul de Minas. Além de ter uma questão técnica que atende aos criadores de Manga Larga Machador, preparando a mão de obra para cuidar dos nossos animais, tem também o lado social, que de uma forma ou de outra nós estamos pegando pessoas jovens, principalmente, e dando a eles uma profissão. A parceria já é antiga com o Manga Larga, com a Prefeitura de Itabira, agora ganha novos rumos com essa escola de formação profissional, para profissionais da área de equinocultura, ligado a Mangalaca Machador. Itabira já tem se firmado como um polo aí, e essa atividade aqui no município gera bastante empregos, desenvolvimento na zona rural. Noite de assinaturas, manhãs e tardes de expectativas dentro e fora da pista. Para alguns criadores, os campeões dessa exposição têm grandes chances de conquistar um título nacional, na Gameleira, em Belo Horizonte, onde acontece a maior disputa da raça. Essa tem sido uma tradição nossa. Normalmente, os animais que são campeões aqui em abril, isso tem acontecido nos anos anteriores, se saem muito bem na Nacional de Julho. Apesar do surto de gripe equina, que tira o sossego de criadores em boa parte do Brasil, inclusive em Minas, a exposição de Itabira reuniu mais de 120 animais. A queda na quantidade de inscrições não diminuiu a qualidade. Ainda que nessa exposição nós tenhamos sido prejudicados pelo surto de gripe na região, ainda assim, o número de animais surpreendeu e a qualidade desses animais. Então, extraordinários animais, animais de sela e também da apresentação. Nas exposições do Mangalarga Machador, é muito comum a participação da família. Mulheres, crianças, e aqui em Itabira não é diferente. Aqui do meu lado, o Raul, que sempre vem aos julgamentos. É isso mesmo, né Raul? É, eu sempre venho com meu pai, minha mãe, a gente acompanha, porque a gente gosta muito do Mangalarga. É um cavalo, né? Um animal muito bom. E vocês criam o Mangalarga Machador? É, a gente tem um árbitro, a gente tem um criatório, começamos a criar agora, temos dois, três anos, mas a gente tem sim. Qual que é o nome do criatório? É o Arasaf. Você gosta muito então, né? Aham, adoro o Mangalarga. Então faz o convite para a galera lá, a galerinha, né, seus amigos, que poderiam estar criando o cavalo Mangalarga Machador, chama eles para raça também. Bom, galera, vem porque o Mangalarga Machador é um animal muito bom. Dócio, tem um andamento muito gostoso, é cômodo, vem para cá, que é bom demais. Quem estava em Itabira viu criatórios de 27 cidades de Minas e de quatro estados competir com o Mangalarga Machador. E nada melhor do que ver tudo isso dentro de casa e com a família. A festa é boa, tem muita som para a galera, o pessoal ficar, o pessoal é muito bacana, todo mundo amigo. O ambiente é muito agradável para todos aqui, sim. Sempre venho, sempre trago o Bernardo, é muito bom. Exposição bem organizada, competitiva. A gente está agora a poucos minutos do grande campeonato. Flávio, deu tudo certo, não podia ser melhor? Com certeza, qualidade extrema dos animais, uma exposição muito bem julgada e estamos na expectativa agora do grande campeonato. Os criadores estão alvoroçados na beira da pista, vamos ver o que vai acontecer. Depois de disputas apertadas nas categorias, Lotus Bavaria do Aras Gabirova foi o grande campeão adulto da raça e marchador ideal. Nata MZZ da Fazenda Ribeirão foi a grande campeã da raça, campeã das campeãs de marcha e marchador ideal fêmea. O traje da Algarro do Aras Alcântara foi o campeão dos campeões de marcha da exposição de Itabira. E fique atento para os próximos cursos do projeto Manga Larga Marchador para Todos e leilões cancelados pela ABCC-MM. O curso para novos criadores acontece em Barreiras, na Bahia, entre os dias 18 e 20 de maio. Já o curso para universitários vai ser realizado em Taubaté, São Paulo, entre os dias 2 e 4 de maio. A qualificação dos profissionais que lidam com a raça continua. O curso para mão de obra em equitação básica acontece em Esmeraldas, Minas Gerais, entre os dias 4 e 6 de maio. Em Teresina, no Piauí, as aulas acontecem entre os dias 11 e 13 de maio. Próximos leilões cancelados pela ABCC-MM. Daqui a pouco, às 9 da noite, a Tríplice Eventos realiza o primeiro leilão Estrada Real. Hoje o remate é de embriões. Amanhã, às 2 da tarde, é a vez dos animais. O evento acontece em Tiradentes, Minas Gerais. No dia 4 de maio, a Leilopeg promove o segundo leilão Top da Raça Pega e Marchador. O evento é às 9 da noite. No dia 9, a Tríplice Eventos apresenta o leilão Marcas de Sucesso. O remate também é às 9 da noite. No dia 12 de maio, a Pupi Leilões realiza o leilão virtual do Aras Corumbá e Convidados. O evento é às 9 da noite. No dia 13, a Pupi Leilões e a Tríplice Eventos promovem o leilão virtual Mug de Embriões. O remate é às 9 da noite. E no site da Pupi Leilões, acontecem os leilões online do Zara Sublime e NCS até o dia 30 de abril. Já o leilão online do Zara Sonho e Shogun começa no dia 7 de maio e vai até o dia 21. Daqui a pouco, a participação do Marchador na exposição Nuestros Cabalhos em Buenos Aires, na Argentina. E depois do intervalo, a dificuldade dos criadores no manejo com os animais durante a estiagem no semiárido baiano. Você vai ver dicas de especialistas para amenizar o problema. E mais, sucesso do segundo leilão Prêmio Marchador, realizado em Salvador. Foram apresentados 43 lotes com animais da mais alta qualidade genética, entre eles campeões nacionais de marcha. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco. O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do Sul de Minas. São 25 anos de glória. São 25 anos dedicados à família Manga Larga Marchador. São 25 anos de raça, marcha, beleza e comodidade. Venha festejar o 25º aniversário dos Leilões La Glória. Dias 18 e 19, no Hotel Windsor, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Um dos maiores e mais tradicionais eventos da raça Manga Larga Marchador. Venha festejar e adquirir o melhor do cavalo de sela do Brasil. Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da BCCMM é leilão sem garantia. Para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Manga Larga Marchador. Guabi. Nove unidades fabris. Representantes e distribuidores em todo o Brasil. Nutrição e performance para equinos. O programa de alimentação Guabi para equinos atende a todas as categorias desses animais. Rações para potro. Animais de explosão. Resistência. Suplemento energético. A nova fórmula de Equiturbo Energy com a inclusão de óleo de arroz é garantia de alta performance em animais atletas. Guabi. Porque criar cavalos é uma arte. Ofereça a melhor alimentação para sua criação. O Feno Santa Helena garante a pureza e a qualidade do produto durante o ano inteiro. Só o Feno Santa Helena é compactado por prensas hidráulicas. O que permite levar maior quantidade por caminhão. Reduzindo o custo de frete e estocagem. Viabilizando a entrega em todo o Brasil. Para obter melhores resultados. Ofereça o Feno Santa Helena. E melhore o desempenho dos seus animais. Faça seu pedido com nossa equipe de vendas. O sucesso dos leilões chancelados pela ABC-CMM. Em Salvador, na Bahia, o destaque foi o segundo leilão prêmio marchador com 43 lotes de animais da mais alta qualidade genética. Criadores e expositores de todo o país prestigiaram o evento, que obteve excelente liquidez nas vendas. O leilão aconteceu durante dois importantes eventos da raça. O 5º Campeonato Brasileiro de Marcha Picada e a 17ª Expo Norte-Nordeste do Marchador. Confira na reportagem de Felipe Malaco. Cavalos de primeira linha. É um ambiente perfeito para compra e venda. Você tem emoção, você vê os animais, você vê as diferenças, você interage com os amigos, com os colegas, com os sócios. Você forma sociedade, forma novos condomínios. E o resultado não poderia ser outro. Mais de 1 milhão e 500 mil reais negociaram os 43 lotes do segundo leilão prêmio marchador. Uma média de quase 30 mil reais por animal. A cada remate, o anúncio do comprador. O lance era dado e o valor no telão crescia. A disputa pelos melhores animais foi apertada entre os criadores. Júlio Almeida, do Aras Porteira Azul, ficou satisfeito com a aquisição da égua Figueira Cedro da Serra. É um ponto excepcional de genética inconsistente. O parceiro Paulo Couto, um dos donos do leilão, está prestigiando ele, fazendo essa festa ficar mais forte. E fazer com que a raça cada vez cresça mais. Se teve quem comprou, também teve quem vendeu. Edson Bastos, do Aras Itapuã, comercializou o lote de número 24, marinheiro de Itapuã, cavalo de marcha picada. Marcha picada é uma grande realidade hoje. Ele voltou ao julgamento em 2005 e de lá para cá o crescimento vem muito grande. De maneira então que o crescimento tanto na parte da qualidade da marcha, quanto também na qualidade da morfologia dos animais. Criadores vindos de todas as regiões do país acompanharam a principal oferta em destaque, o marcho forró do cardeal. Entre mais de 57 prêmios, é bicampeão nacional de marcha. 43 lotes do segundo leilão prêmio marchador encheram as mesas de convidados e atraíram bons negócios para a raça. Bons negócios que, aliás, contaram com a participação de profissionais essenciais em eventos como esse, os consultores de vendas. Eles andam de lá para cá, falam no celular e tentam vender o peixe, ou melhor, o cavalo. Conversam entre si e não param um segundo. Se o microfone está na mão, aí já sabem. A ordem aqui é viabilizar o negócio para o criador. Formar condomínio em menos de dois minutos? Para eles, nada é impossível. Hoje em dia o mundo é globalizado e com isso a gente consegue rapidamente aliar condomínios. Hoje a gente fez um condomínio aqui, sempre foi presente, de um criador que é de São Paulo e um criador que é do Rio Grande do Sul. Então, esse contato a gente tem, às vezes a liberdade de um consultor ter a palavra de um criador. Não, você pode fazer e os condomínios são formados. Júnior é criador e trabalha há dois anos na equipe de vendas. Disse que os grandes leilões do marchador são os melhores ambientes para o exercício da profissão. O marchador hoje é a única raça equina que tem esse movimento. A equipe presta essa assessoria durante o pregão, no recinto, para poder servir justamente de elo de ligação entre os criadores e o lote em si. Profissionais empenhados em garantir boas oportunidades aos criadores. E leilões de ponta do Mangalarga Marchador. A estiagem no semiárido baiano preocupa os criadores. Desde o final do ano passado, não chove regularmente na região, o que dificulta o manejo das pastagens e a nutrição dos animais. Alguns criadores tiveram que levar a tropa para outras propriedades. O diretor da Escola Nacional de Árbitros e doutor em nutrição equina, Tiago Rezende, explica que nessas condições, alguns cuidados devem ser tomados. A Zênio Sampaio é criadora há mais de 30 anos. Construiu uma história de renome no Mangalarga Marchador. Já fez 13 campeões nacionais. Mas este ano está sofrendo com os problemas da seca no estado da Bahia. Nunca aconteceu o que está acontecendo. E lá realmente eu não estou tendo água. Tem ainda o saldo de comida, mas não tem água. E isso está nos trazendo a preocupação. Aqui no estado nós estamos com dificuldade de comprar feno. Temos fábricas de ração que vendem feno, os condensadores de feno estão sem condições até de irrigar. O Aras Itaparica precisou tirar cavalos do pasto afetado pela seca e deslocar para propriedades menos atingidas. A fazenda foi muito afetada com isso. A gente teve que tirar os animais de pasto, dar uma diminuída na quantidade justamente para não maltratar a fazenda. Tivemos que tirar o animal para outra propriedade nossa, porque não está sofrendo tanto com a seca. A região de Santo Antônio de Jesus, que é uma região mais do litoral, que tem menos influência da seca. A situação do estado se agrava a cada dia. Desde 2011 não chove de forma consistente na região do semiárido. E o governo já considera essa a pior seca dos últimos 30 anos. É lamentável, é um fenômeno climático, a gente não tem como prever, nem se precaver, mas de qualquer forma força, acho que uma organização maior do setor produtivo, sobretudo do estado, intervir de forma coerente para coibir um fenômeno dessa natureza, que vem realmente desimando, para você ter uma ideia, de 417 municípios hoje na Bahia, 200 já estão em estado de emergência. A seca, como a que está ocorrendo aqui no estado da Bahia este ano, infelizmente traz prejuízos enormes ao setor agropecuário brasileiro. A falta de água e de comida atingem os criatórios e criam dificuldades no manejo dos animais. O que o criador deve fazer para enfrentar esses problemas em tempos de seca, como está ocorrendo aqui na Bahia? Dos grandes problemas da seca, exatamente o que você falou, é a disponibilidade de alimento. Porque a maioria dos criatórios, pensando até em questões de viabilidade financeira, mantém a maior parte dos seus animais a pasto. Então, quando a seca é prolongada, a disponibilidade de pastagem fica muito prejudicada. Então, o que o criador deve fazer é sempre ter um planejamento para armazenar forrageira para o período de seca. Então, as formas de armazenamento de forrageira são feno, durante o período das águas aproveitar, separar lá uma área para a produção de feno e armazenar esse alimento para o período de seca. E algumas estratégias, como o uso da silagem, o uso da cana de açúcar, desde que sejam feitos na quantidade adequada, seguindo critérios de alimentação, equilibrando a dieta, usando esses volumosos, é a estratégia que o criador tem que adotar. E quem está enfrentando os problemas com a falta d'água, aconselha. O criador tem que se preocupar com a alimentação, entendeu? E providencer a água, porque senão ele vai perder a parte do égua. O principal é que a gente tem que se preparar justamente isso. Quem puder irrigar, irrigar. Quem puder fazer seu estoque de comida, fazer. Porque a gente não sabe quando vem. A melhor saída no momento parece ser a prevenção. Até que o tempo por aqui comece a mudar. Depois do intervalo no quadro Curiosidades do Marchador, o árbitro da ABCCMM, Roberto Naves, desfaz alguns mitos sobre o galope. E veja também. Nossa equipe de reportagem acompanhou as apresentações do Marchador durante a exposição internacional no Extras Trabalhos, na Argentina. O público ficou impressionado com o andamento marchado e cômodo dos animais da raça. Não saia daí, a gente volta já já. Trilho da Zizica e sua descendência. O mesmo sangue, a mesma qualidade. Isto é a ação definida e a genética continuada do Aras Conforto. Sua filha Vedete do Conforto. E seu filho, Virgílio do Conforto. Aras Conforto. Genética continuada. Raça do Sul de Minas, desenvolvida em São Paulo com habilidade carioca. Guabi, nove unidades fabris, representantes e distribuidores em todo o Brasil. Nutrição e performance para equínos. O programa de alimentação Guabi para equínos atende a todas as categorias desses animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, suplemento energético. A nova fórmula de Equiturbo Energy com a inclusão de óleo de arroz é garantia de alta performance em animais atletas. Guabi, porque criar cavalos é uma arte. Por apenas R$ 52,00, você pode receber em casa as próximas quatro edições da revista Manga Larga Machador da ABCC-MM. Ela é a principal publicação especializada na raça. Você vai ver reportagens, entrevistas, prestação de serviços sobre o melhor cavalo de sela do Brasil. Revista Manga Larga Machador. Uma referência para novos e antigos criadores e também para os admiradores da raça. Faça já a sua assinatura pelo telefone 0 operadora 31-3657-6130 ou pelo e-mail anacarolina.abccmm.org.br E receba em casa as próximas quatro edições da revista. Uma rara oportunidade de adquirir qualidade. Segundo leilão top da raça pega e machador. O Aras Calafate representando o Manga Larga Machador na Expo Zebu 2012. Dia 4 de maio no recinto da Leilopec em Uberaba, Minas Gerais. Leilão chancelado pela ABCC-MM. Informações 3433265000 ou pelo site www.leilopec.com.br. Promoção. Aras Calafate. História de valor. Marca da conquista. O galope prejudica a marcha? Outra dúvida. Você sabe como aproveitar o máximo do seu animal durante o galope? Quem dá as respostas e desfaz alguns mitos é o árbitro da ABCC-MM, Roberto Naves, no quadro Curiosidades do Marchador. Acompanhe. Na dica de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o galope. Até há pouco tempo falava-se que nos animais marchadores nós não poderíamos galopar em função de estragar a marcha. Isso, com certeza, é um engano. O galope é muito rico em possibilidades de trabalho e algumas características específicas do galope permitem que esse animal trabalhe de formas diferenciadas e, por essa razão, nós escolhemos um pouco esse tema para falar hoje aqui para vocês. O galope é um andamento assimétrico, diferente do passo, da marcha, do trote. Ele permite que o animal trabalhe de um lado e de outro de formas diferenciadas. Consequentemente, você pode ter essa alternância quando o cavalo se cansa de um dos lados ou quando você quer tirar uma assimetria que, por alguma razão, esse animal assimilou, enfim. E nós temos, então, comparações desse andamento com os outros para que vocês possam entender melhor de que forma nós podemos utilizar o galope como um meio ideal de trabalho. A assimetria do galope se mostra quando nós temos a oportunidade de um galope ao pé esquerdo, ora, ao pé direito. Galope ao pé esquerdo, o cavalo trabalha com o pé esquerdo adiante do direito e com a mão esquerda adiante da direita. E galope ao pé direito, quando o cavalo trabalha com o pé direito à frente do esquerdo e a mão direita à frente da esquerda. Nesses casos, então, nós podemos perceber uma alternância em toda a condição de equilíbrio do cavalo na direção que ele toma para executar o galope. E podemos, então, trabalhar esse cavalo também de forma assimétrica, corrigindo as simetrias que, por alguma razão, esse animal assimilou. E exatamente essa alternância nos permite trazer um reequilíbrio da estrutura física desse cavalo. Uma outra característica do galope é que ele é um andamento saltado, ou seja, em algum momento do ciclo do galope, o cavalo perde totalmente o contato com o chão, diferente do passo e da marcha. Portanto, nos animais marchadores, o único andamento é que o cavalo perde o contato com o chão é o galope. E é nesse momento que ele tem como trabalhar flexionando a sua coluna ao passo e em marcha, isso seria impossível. Portanto, é um recurso também que nós temos, principalmente para os cavalos marchadores, ter a possibilidade de trabalhar de forma efetiva a coluna de um cavalo. Marchador na Argentina, na pista do Parque La Rural, em Buenos Aires, o público ficou encantado com o desfile dos garanhões rumo do conforto, Astro V8 e querido Alfar, que mostraram toda a qualidade da raça. O que mais impressionou os argentinos foi o andamento cômodo e marchado dos animais, além da docilidade e do temperamento de cela. Quem conta pra gente é a repórter Manuela Drummond, enviada especial do Manga Larga Marchador TV. Apresentações de estilo e com classe. Demonstrações que aliaram a parte funcional e a docilidade de um cavalo impecável. Com jeito mineirinho de ser, o marchador foi chegando, sob olhares atentos, alguns surpresos, outros cheios de entusiasmos. Aplausos merecidos ao cavalo de cela brasileiro, ao Manga Larga Marchador. Foram cinco dias de feira, seis apresentações, uma palestra sobre a raça e muita procura de conhecimento sobre o marchador. Os três cavalos, Astro V8, Rumo do Conforto e Querido Alfar, elevaram o nome do Manga Larga Marchador e representaram o Brasil em grande estilo na Argentina. Morfologia, marcha, adestramento, funcionalidade e horsemanship. Todas as qualidades do nosso cavalo foram evidenciadas durante a feira no Estros Carvajos. Querido Alfar e Rumo do Conforto já participavam de provas de marcha e ação. Já a Astro V8 tem um trabalho voltado para a equitação acadêmica e de trabalho, e o adestramento também. Nunca participou de uma prova de marcha. Para chegar aqui na Argentina, os três passaram por treinamentos durante 60 dias na Universidade do Cavalo, em Sorocaba, interior de São Paulo. Com uma equipe forte e competente à frente de todo esse projeto, alcançar o sucesso não poderia ser diferente. Em primeiro lugar, nós tínhamos que trabalhar com pessoas que conhecem a nossa raça, que montam o Manga Larga Marchador com regularidade. Era muito importante que essas pessoas conheçam o estilo do Manga Larga Marchador, a cultura da nossa raça, para que pudessem apresentar o cavalo satisfatoriamente. Parcerias que renderam bons frutos para a família marchador. A Luísio Marins, da UC, disse viver um momento marcante da carreira. É uma experiência incrível, acho que rara. Na minha carreira inteira, eu tive poucas experiências tão emocionantes como essa, de estar aqui em Palermo, numa pista que a gente vê desde que nasceu, e veio já como espectador, mas estar lá dentro é outra coisa, mesmo não sendo competição, sendo demonstração, a emoção é muito grande. Essa expansão da raça é fruto de um trabalho visando mostrar um cavalo que realmente serve para todo mundo. Uma outra parceria foi com a Codelaria Função. Isabela Sanches e Luísa Magalhães, mãe e filha, representaram a parte de horsemanship e adestramento. As pessoas ficam alucinadas e fascinadas com o cavalo, e o cavalo tem demonstrado nessa feira as características inerentes da raça, como a marcha, a função e a docilidade. Então, para mim, está sendo uma demonstração completa da funcionalidade do cavalo marchador. Montada no pelo do Garanhão Astro V8, Luísa surpreendeu. A cavaleira profissional fez apresentações de horsemanship, que demonstrou a relação do homem com o cavalo. Saltou, correu, abriu porteira, fez demonstrações de equitação acadêmica e mostrou a funcionalidade acompanhada com a docilidade do marchador. Durante uma apresentação na pista de Palermo, Luísa aproximou da cerca para que as pessoas chegassem perto. O momento foi emocionante. Muito interessante, muita força. Encantou e agora está encantada em ter participado junto à raça. As pessoas estão sendo super receptíveis, um amor imenso, impressionante. Agora mesmo eu estava dando banho nele e tinha uma multidão olhando só eu dar banho. E todos querem passar a mão, as crianças querem tocar, as crianças estão apaixonadas. Apolônio Hipólito também é mineiro. Na UC, ajudou no treinamento dos animais. Agora na feira ficou com a parte de cuidar deles. Os cavalos demonstraram muita docilidade, que é uma característica muito grande na raça. Então, foi sucesso total. Dona Rita Quadros também foi a Buenos Aires viver mais um momento de expansão da raça. E ficou maravilhada com o sucesso que viu de perto. É uma maravilha isso, porque a gente está vendo a raça crescer. Foi na Alemanha, tinha 12 criadores, já tem quase 150 nos Estados Unidos. E agora aqui na Argentina foi um sucesso. E para quem disse que brasileiros e argentinos não se dão bem, qualquer dúvida acaba por aqui. Durante os cinco dias de feira, dois argentinos integraram a equipe brasileira e foram responsáveis pelo apoio em pista e nas baias. Daniel e Léo Líneas, pai e filho, vivenciaram dias incríveis com a raça. Perguntei a Daniel como foi trabalhar com este cavalo. Disse que foi uma experiência muito linda trabalhar com pessoas do Brasil e com os cavalos. Quanto ao marchador, acredita que a raça vai ser popular na Argentina, porque o cavalo é cheio de virtudes. As metodologias de julgamento e qualidades dos animais ficaram por conta de Tiago Rezende, diretor da ENA. Veio para destacar os pontos fortes do Mangalarga Marchador. Em toda a exposição, apresentava o cavalo brasileiro às pessoas. Em pista ou em forma de palestra, os argentinos conheceram o cavalo a fundo. O objetivo foi cumprido. Tenho certeza que o Mangalarga Marchador está reconhecido e plantado aqui na Argentina. E agora é só esperar os frutos desse investimento. E é só questão de tempo para o Mangalarga Marchador novamente conquistar um novo mercado e provar mais uma vez que é o cavalo sem fronteiras. Essa grande mobilização que temos feito é um encontro cultural. Já falei em alguma reunião nossa com o doutor Magdi que isso aqui, mais que qualquer outra coisa, era um desafio cultural. Nós devíamos entender a cultura argentina e a cultura brasileira para poder dar uma sequência a esse projeto. Agora, seguindo o modelo do projeto Vitrine do Marchador, o presidente Magdi Chate quer reproduzir o sucesso da Europa no Mercosul. O objetivo nosso é procurar expandir a nossa raça na América Latina, na América do Sul. Eu acho que o mercado argentino e uruguaio, ele é muito demandado para cavalo de lida, de trabalho e de lazer. E a gente percebe isso, as pessoas, a curiosidade, querem saber o preço do cavalo, tem aonde. Eles querem realmente experimentar o nosso cavalo. Eu acho que agora nós estamos lançando a semente, agora nós temos que trabalhar em uma forma de médio e longo prazo para realmente colocar a nossa raça nesse Mercosul aí de uma forma definitiva. Uma bela demonstração das qualidades do Manga Larga Marchador, né? Os argentinos ficaram encantados com a raça. E não perca no próximo programa outras reportagens especiais direto da Argentina. E o Manga Larga Marchador TV termina aqui, mas você pode assistir a todos os programas pelo portal www.abccmm.org.br e participar com sugestões pelo e-mail mangalargamarchadortv.org.br Nós voltamos no próximo domingo nesse mesmo horário. Obrigada pela companhia e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho